bela galera beleza aqui fala é o pecky vou divulgar o canal de um parceiro aí que pediu como divulgar o canal dele aqui vou esperar um instante aqui o canal dele é esse aqui o playderman 1001 deixa eu atualizar aqui para aparecer a imagem playderman 1001 14 inscritos vamos subir bora ver se ele chega menos a 20 inscritos esse mês aqui playderman 1001 só ele que tem esse nome no canal dele e só foi isso se você gostou deixe aquele like se você amou a de seu favorito se você gostou muito 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 em amor se inscreva comente valeu até mais e fui